Fala povão, deixa eu dar uma olhadinha aqui onde que nós paramos no vídeo anterior Tá, isso aqui foi a batalha de chefe né, contra aquele, aquele baiacu explosivo lá Vamos subir, ah é, ficaram quatro caminhos né, tem aqui 51, 53, 37, 55 Eu tava desconfiado, eu tava desconfiado que aqui poderia ter um chefão próximo né Na 55, já que é uma fase escura, mas essa minha teoria já foi meio que derrubada Mas de qualquer forma eu vou pegar aqui o caminho 55 Se vocês repararem os chefes ó, a fase de chefão, ela fica nas bordas né Talvez tenha até alguma fase de chefão que fique no meio do mapa, mas Já que eu tô desconfiado que é nas bordas, vamos aqui na 55 Se não tiver um chefe aqui, pelo menos nós vamos passar algumas fases, então vamos lá Pera aí, com qual, com qual personagem que eu tô jogando? Com ela criança? Ah, pelo menos com ela criança tem checkpoint né Deixa eu ver aqui, pera aí Ah tá, tava testando pra ver se tava capturando o som Cara, agora nós estamos chegando nas fases que eu nem lembro velho Muito bem Ah, que bom Às vezes a Kawase empaca ali no corredor Não! E nem deu tempo de eu chegar no checkpoint né Nem deu tempo Como esse jogo aqui pesa 300 e poucos mega né velho, apesar dele ser 3D Acho que não deve ter muito pacote de textura nele Então o jogo carrega inteirinho na hora que você abre ele, ele carrega totalmente na memória RAM Então praticamente o lado bom disso é que não tem load no jogo A gente não tem que se preocupar com as famigeradas telas de load né Ai caramba É, já tô vendo que se eu errar a balançada aqui eu volto pro começo da fase né Não! Oi! Rápido esse peixe vai me atacar Ah não, aquele ali é o peixe que não ataca, mas esse bicho aí de cima ataca Eu posso pular pra esse lado? Posso Cadê a porta pra passar a fase? Vocês estão falando sério? Nossa cara, qual técnica que eu vou ter que usar aqui? Eu acho que é essa aqui né Ah! De primeira! Caramba, não faz isso comigo não velho? Vocês estão loucos? Ah, não tinha nenhuma mochila? Beleza, ficou uma morte e um sucesso, vambora Normalmente o sucesso da fase é um ou dois só que você faz né As vezes você passa a fase, mas tem que passar de novo pra pegar a mochila Ah lá, aqui dá pra ver bem que não tem buraco na escada Eu acho muito engraçado isso Pera aí, o que será que tem se eu passar por cima né? Vamos ver por baixo Por cima tá parecendo ser... é, por cima é a continuação direta da fase Mas sabemos que com um pouquinho de habilidade você pode vir por aqui né Mas não, a maneira normal é pra... Não! Cara, ela não alcançou a escada Só pra... Só pra eu ter uma mini parada cardíaca aqui Muito bem Caramba, que estranho o pássaro tava voando na mesma velocidade que a... Que a Kawase corria velho Segundo esse relógio aqui é 10 pra zoom Opa, tem uns espinhos ali Então quer dizer que vai ter alguma coisa aqui em cima que se eu errar Eu morro Será que tem alguma coisa ali cara? Tem! Olha só cara Eu fui na curiosidade Como que eu chego ali? Beleza Tem que tomar cuidado pra não... Pra não... Como fala? Me jogar da maneira errada lá e acertar... O anzol na mochila em vez de acertar na... Nossa, se eu fizesse uma jogadinha erradinha Um pouco errada aqui eu já ia pro buraco Não! Ai, ainda bem que eu só voltei fase Às vezes tem um buraco lá perto do final da fase que ele tá na reta dos espinhos Cara, errou ou morreu Eu acho que se eu soltasse o anzol Pra ele grudar na parte de cima aqui O anzol ia esticar e eu ia morrer Antes de ele me lançar de novo pra cima Não tem... Olha, desse jeito Você vê que quando você solta o anzol Pra ele pegar a continuação do cenário Você estica bastante antes de conseguir subir Isso! Muito bem Dois minutos E peguei a mochila Eu morri alguma vez? Não, né? Passei de primeira Ótimo Da 39... Cara, da 55 a gente foi pra 39 E aí 40 É a ordem? Deixa eu ver essa fase aqui Pelo menos essa fase aqui não tem nenhuma mochila pra pegar Deixa eu ver... Deixa eu ver... Aqui alcança com um pulo só? Alcança Ih! Será que dá pra continuar por ali? É... Dá, dá, né? Mas eu acho que... A gente acabaria parando no mesmo local Tem uma encruzilhada aqui Não! É, pelo menos eu pude pular em cima do bloquinho Cara, esses bloquinhos estão subindo muito devagar Tem nada aqui? Não Deu até tempo de voltar Beleza Será que tem algo lá em cima, cara? Cara, agora eu tô com medo Peraí, eu vou... Eu vou por baixo Pendurado Porque se tiver alguma coisa pra me esmargar Ah, não! É a continuação da fase mesmo Deixa eu ver aqui É a continuação Vamos por aqui mesmo Tem um trampolim ali Já tô até vendo, né, cara? Espero que esse trampolim não seja Vital pra passar a fase Porque se for... Olha, eu realmente poderia... Eu não ia morrer esmagado aqui Por causa do... Eu sei que esses trampolim São bons pra bugar o jogo, mano Não! Oi, caramba! Oi, não! Ainda bem que aqui já é um checkpoint, né? Consegui Peraí, será que ali é a continuação, cara? Espero que não Ih, pior que não é não, hein? Aqui é só pra subir e pegar impulso, mas... Ah! Ainda bem que não tem bolsa aqui Porque provavelmente a bolsa estaria na parte de baixo do cenário A mochila, né? Aí, ó Não tinha... Não tem, não E eu não sei se nesse jogo tem algum tipo de... Peraí, mas tinha uma esteira na parte de baixo, cara Será que tem alguma porta a mais ali? É, eu teria que ver isso depois Muito bem Até agora nada de fase de chefe, né? E é mais uma fase que não tem... Mochila pra pegar Tá, tem um gelo ali que não gruda Oh, oh, oh Para de entrar lá sim, minha filha Caramba, onde que eu tô aqui, velho? Não Caramba, essa fase é uma descida infinita, é? Ah, que bom Um checkpoint, pelo menos Beleza Essa câmera mudando o ângulo quando você pula de um lugar alto Ou quando você sobe Quando ela começa a mudar o ângulo de visão, cara Dá uma confusão na minha cabeça que eu penso que o cenário tá se movendo pra me esmagar Deixa eu ver... Tá, aqui tem os bloquinhos que sobem, mas o que tem do outro lado? Nada? Então tá Pelo menos tava mais seguro pra voltar Tá, dessa vez os bloquinhos estão subindo com uma certa velocidade Tem que tomar cuidado com isso Eita Meu Deus, morri Ainda bem que tinha um checkpoint É... Bem, pelo menos eu sei que lá em cima não vai ter nada, né? Vamos subir nesses caminhos aqui Claro, eu tenho que matar aquele peixe Ah, o peixe já tá morto? Ah, assim vocês facilitam bastante a minha vida Sobe-me Ai, caramba Caramba, não acredito que eu passei direto Isso Muito bem Pelo menos, né? Deixa eu ver até com... Caramba Quantas eu já passei, cara? Uma, duas, três, quatro... Ah, vamos passar mais essa aqui E aqui ainda tem uma... Aqui tem uma mochila pra pegar Então vamos lá Ah Oh, essa música que tá tocando Essa música aqui é do... Omehara Kawase Shun, né? É do jogo anterior Onde nós vamos jogar isso aí? É que eu ainda não joguei ele Não tem como depois que eu jogar Cara, olha onde que tá a mochila, cara Eu sei que se eu tentar pendurar E ir pela própria parede ali não vai dar Eu tenho que me pendurar Só deixa eu... Vamos deixar esse... Esse caracol vir aqui, cara Ele não mata a gente, mas ele... Ele meio que causa efeito de tontura, né? Na Kawase Oh, caramba Não Ah Tá, mas peraí Dá pra eu voltar? Não Talvez se eu pulasse um pouquinho mais da borda Dava pra eu voltar, mas... De qualquer forma Vai ter que ser assim Ah, dá até pra ver a mochila ali, ó Na hora que a fase começa Tá, já que os caracolos estão um pouco distantes Ah, consegui Muito bem Tá, agora o problema é passar a fase sem morrer, né? Uh, cara Se eu tocasse nesse bicho Ela ia cair tonta rolando As chances de eu morrer seriam altíssimas Cara, eu tenho que me balançar aqui Nossa Eu grudei o bicho Não Morri Ah, não acredito Vou ter que pegar a mochila de novo Você vê que o gelo, né, cara Tudo ali é colocado pra atrapalhar, cara Então já sabemos como pegar o... Aí, ó Nossa Volta, minha filha Tá, vamos pegar logo esse aqui Antes que esse bicho acabe matando a gente Ah, eu tenho que dar um jeito de grudar ali do lado de fora Isso, aí eu consigo um impulso melhor Essa fase aqui já vai ser bem mais trabalhosa Pelo que eu tô vendo Eu acho que aqui já dá pra pegar um bom impulso Isso, ó Sabendo como pegar o impulso Se brincar Deve ter viciado que cai aqui em cima E já pega a mochila, velho Muito bem Opa Vamos lá, tem que balançar na hora certa Aqui pra... Caramba, mas eu tô com muito medo Aqui vocês não fazem nem ideia Se eu me jogar pra parte da frente Ah, beleza Acabou sendo até mais seguro Opa Cara, tô preocupado que não tem checkpoint Nessa fase até agora, né Cadê o checkpoint desse lugar, velho Tão querendo que eu faça tudo de primeira Esse bicho, cara Esse bicho me dá mais medo do que os outros Porque Ele simplesmente me derruba do cenário, né Caramba Olha, dependendo de como pega o impulso Você vai direto pra baixo, mano Isso Vamos Cai fora dessa fase logo Antes que aconteça algum incidente, velho Caramba, ainda não terminamos Olha só Mas de qualquer forma Aqui também tem uma mochila, né Ih, já passamos a uma, duas, três, quatro Cinco fases Já tá bom, né Pra um vídeo O vídeo ficou curtinho Mas pelo menos é tranquilo pra vocês verem Caramba Esse caminho que eu tô pegando aqui Não tem chefe, hein, cara Ou pode ser até Se brincar Pode ser a próxima fase Olha a posição da mochila ali no mapa, cara Ah, não Eu vou ter que chegar ali num pulo, né É, tem um trampolim De qualquer forma Isso aí eu vou deixar pro próximo vídeo Esse aqui ficou curtinho Mais tranquilo pra vocês verem Então, é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desenhos do Quetinho O link tá aí na descrição E vai aparecer agora na tela Os cards com outros gameplays do canal Valeu, povão Fui Tchau 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 Tchau